Galera, temos trajes grátis chegando agora aí em Assassin's Creed Mirage E a Ubisoft confirmou aí na sua página oficial do Twitter Que o traje da mentora de bazinha Rocha, chega agora pra todo mundo aí resgatar Exatamente aí no dia 30 de outubro, na segunda-feira O traje vai estar aí totalmente grátis pra você pegar E é bem simples, basta ali na tela inicial você ir em Ubisoft Connect Na página Recompensa, você já pega lá seu traje, tá? Bom, e aí, o que vocês acharam? Agora, vão pegar esse traje aí ou não vão usar? Deixa aí nos seus comentários aí E eu acredito que vai chegar muito mais novidades aqui em Assassin's Creed Mirage Então, se eu fosse você, já se inscrever aí no canal do botãozinho abaixo aí Clica lá, se inscreve, ativa o sininho pra você receber todas as novidades em primeira mão, hein? Bom, vou deixar um vídeo rolando aí pra vocês terem uma ideia aí do bazinha utilizando o traje É um vídeo aí oficial da Ubisoft E não esqueça de comentar aí o que vocês acharam E se vocês notarem aí na página inicial do game Lá aparece uma mensagem É, aguarde por mais novidades chegando Então, o Ubisoft deve trazer mais novidades aí em breve Por enquanto, não sabemos aí o que é Espero que não seja pago, que seja gratuito Mas vamos aguardar E assim que eu tiver aí mais notícias Eu trago aqui pra vocês Então, beleza? Então é isso Muito obrigado por assistir Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL